Desta quinta-feira, quando tentava fugir sem pagar pelos serviços prestados por uma loja de equipamentos automotivos. Pablo Marques dos Santos, de 21 anos, tentou fugir no próprio carro, mas foi perseguido pelo dono da loja que o fechou no trânsito. Pablo perdeu o controle e bateu o carro nessa placa aí de endereço. Ele foi preso e levado para o oitavo distrito policial. Ninguém ficou ferido.